Presidente, muito obrigado, senhores colegas, deputados federais. Eu gostaria de discutir uma questão importante sobre a reforma da Previdência. Obviamente, todos nós queremos o bem do Brasil, e eu particularmente sou a favor da reforma da Previdência para que a gente possa tirar essas vantagens incoerentes, esses custos demasiados, principalmente esses privilégios que nós temos, principalmente no Poder Público Federal. Mas gostaria de chamar a atenção a todos vocês para uma questão importante que vai afetar a população mais carente. É a questão de você acabar com a Previdência privada para os pequenos produtores rurais, transformando a Previdência desses mais carentes para algo como se fosse uma Bolsa Família. Ora, meus amigos, se nós não conseguimos viver com mil reais, imagine com 500 reais por mês. Isso não podemos aceitar.